Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e esse é o Ilustra Marte. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz no site da Amazon. Alguns dias atrás teve o Amazon Prime Day com ofertas para quem é assinante de Prime e eu aproveitei para fazer umas comprinhas de materiais de arte e vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das coisas que eu comprei. Bom, de promoção de material de arte tinha muita coisa da Faber-Castell, então eu aproveitei para pegar umas canetas Fine Pen que eu estava precisando a minha já está no finzinho e tinha que comprar no mínimo duas, então eu peguei as duas do mínimo. Comprei também seis canetinhas Tom Pastel Brush Pen também da Faber. E por quê? Porque eu estou tentando aprender a fazer lettering. Então eu peguei essas canetinhas aqui para treinar um pouquinho e para tentar fazer alguns exercícios que eu tenho visto na internet e depois eu mostro para vocês como está sendo o meu processo de aprender a fazer essas letras bonitinhas. E também para aprender eu comprei esse livro aqui, da editora GG, que é um livro que se chama Caligrafia Fácil. Ele vem com várias técnicas, vários exercícios. Tem alguns exercícios aqui que tem alguns materiais que eu não tenho, mas eu vou adaptar eles para os materiais que eu tenho aqui. Então à medida que eu for aprendendo aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês o que eu já aprendi, as minhas dificuldades e vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse livro é bem bonitinho, ele vem em um tamanho bem bacana aqui, é da editora GG. E eu achei legal que vem com os espaços aqui, para fazer os exercícios, está vendo? Vem a técnica, fala um pouco da técnica, dá o exemplo e aí vem a página para fazer o exercício. Bom, e por que eu resolvi fazer esse vídeo de comprinhas aqui também? Para falar, né, que eu estou tentando aprender o lettering e que eu vou fazer um outro vídeo compartilhando aí as coisas que eu tenho feito, como eu tenho feito os exercícios, as apostilas que eu tenho usado para tentar aprender. E o livro, né, eu vou ler ele e aí eu falo para vocês se o livro ajuda, se não ajuda. Então, comenta aí embaixo para mim se você quer ver esse vídeo, que aí eu faço também com dúvidas de vocês, né, porque eu tento aprender para ensinar para vocês. E essas foram as minhas comprinhas, bem pouquinho. Eu não estava precisando de muitos materiais, então a compra foi... não foi muito alta dessa vez. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é curtinho, só para falar um pouquinho de lettering, um pouquinho de comprinhas. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like bonitão aí para mim e deixa um comentário para saber o que vocês querem saber de lettering, porque eu também estou no processo de aprender. E é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!